O MEC está com inscrições abertas para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos têm até o dia 15 agora para se inscrever. A Carol Beguelina tem mais informações. Interessados em participar da primeira seleção de bolsistas do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 15. Segundo o Ministério da Educação, as instituições particulares de ensino superior que participam do programa em Mato Grosso do Sul oferecerão 1.782 bolsas de estudo, sendo 929 integrais e 853 parciais, com 50% de desconto sobre o valor do curso. A relação das instituições e dos cursos disponíveis podem ser consultadas na página do programa na internet. Também é possível pesquisar as opções ofertadas por cidades, por tipo de bolsa ou modalidade. Como o resultado do Enem de 2020 só será divulgado após o término do processo seletivo, neste semestre os interessados serão selecionados de acordo com as notas do Enem de 2019. O resultado da primeira chamada será divulgado neste mês, no dia 19.